Ai, Jéssica, eu tô com medo dessa rua. Por quê? Tá bem normal. É porque, Jéssica, falaram que encontraram uma menina morta dentro da caixa ali naquela casa ali. Ah, Laura, pelo amor de Deus, né? Isso é o povo que inventa, na verdade não. Vamos! Jéssica, essas crianças ficam só na minha rua. Ai, Jéssica, eu tô muito assustada. Jéssica, olha ali uma menina dentro da caixa! Laura, não tem nada ali! Tem sim, uma menina loia! Ai, meu Deus, agora tá vendo coisa, só o que me faltava. É, escapou-me embora daqui. Ai, que barulho é esse, Laura? Laura, ela bateu na caixa! Vamos correr! Corre! Na cross não pega essas pirraias.